Bom, adianta esse pedido todinho dos outros lados. Vai só adiantar esse aqui? Não, adianta esse aqui. Calma, esta é uma treta familiar. O Sérgio, a Miriam e os filhos trabalham num restaurante de comida japonesa da família, que começou a funcionar há um ano. Os pedidos que chegam ficam por conta da Miriam. Eu acho que eu assisti a Miriam, com quem eu falo, por gentileza. Ela trocou a tesoura do Salão de Beleza pelo telefone do restaurante. E tem valido a pena. Um aprendizado novo, novas experiências. E eu vejo que a cada dia a gente vai aprendendo mais. E tem sido assim, bênção. Mesmo sendo uma empresa familiar, é preciso que tenha alguém que lidere, que delegue as funções, que administre. Aqui, este papel é exercido pelo Sérgio, que abriu o próprio negócio, após ficar desempregado. Se der muito mole, aí as entregas aqui atrasam. Então o cliente, ele não quer saber do que está acontecendo aqui. E liderar não é fácil. Porque a gente precisa entender a mente dela, a mente dele, a mente de quem está aqui e a mente de quem está comprando. Quase sempre sobra uma bronquinha ou outra, porque a gente não vai dar uma nova. Eu falo A e eles estão no Z, eu falo uma coisa e eles estão falando outra, é difícil. Chama muito a sua atenção? Demais. É, demais. Você apronta ou não? Uhum. Deixando as broncas de lado, a família Pereira Petini faz parte de uma realidade que vem crescendo no Espírito Santo. Nos seis primeiros meses de 2018, foram abertas 5.800 novas empresas. 200 a mais que no mesmo período do ano passado. A crise econômica somada ao desemprego ajuda a esclarecer este fenômeno. A crise, ela trouxe à tona microempresas, novas empresas, novos empreendedores e familiares. São famílias que têm se juntado, casais, filhos, primos, irmãos e um tem ajudado o outro, cada um com a sua competência, cada um com a sua realidade e com o seu fundo lá de reserva para montar um negócio. Se para muitos operar o hachi não é uma tarefa fácil, o mesmo vale para manter o equilíbrio entre a harmonia e a produtividade numa empresa familiar. Não é fácil, não. Para que uma empresa familiar possa sobreviver num cenário tão difícil e competitivo, é preciso saber separar as coisas. Não dá para levar os problemas domésticos para o trabalho. A partir do momento que eu entro na minha empresa, ali somos sócios, ali somos profissionais e não trazer os problemas pessoais, os problemas familiares para dentro dessa empresa. Isso complica muito. Primeiro tem que ter principalmente respeito, respeitar, profissionalizar e montar um planejamento onde ambos e todos se envolvam com esse crescimento e sejam representados financeiramente, emocionalmente e crescendo. Então, vamos ajudar a se maestrando. Oi, o que eu совершенно estou fazendo com o suficiente para a doença, mas eu estou em Tchau, tchau.